Olá pessoal voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito só lembrando estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC e aqui vamos fazer um voo para o Pedro Lucas e deixa uma dica de voo para nós está sobrevoando a cidade São João que fica conhecido em Pernambuco e disse que é próximo de Garanhuns só que no cenário galera tá bem diferente aqui e para esse voo vamos aqui o D-77 TC Pelican que a nave de transporte e do do game ralo e vamos decolar galera do aeroporto de Garanhuns código do aeroporto de Garanhuns Serra novembro vamos ver o Golf novembro e pegar a Rampa 2 aqui e a dica do nosso inscrito galera estaria bem aqui ó São João seria esse município só que não está atualizado ó e tem bastante falhas na região tá bem precário aqui ainda e para parte de cima aqui também ó e para nós não deixar o canal sem vídeo hoje e também sem o voo sobre essa região de Pernambuco vamos estar fazendo o seguinte eu vou adicionar aqui ó e algumas cidades bem próximas aqui é Jucati ver se eu conseguir encontrar ela aqui ó ó aqui seria Jucati e eu vou definir como chegada e vamos passar sobre e Jucati galera estão vendo aqui ó essa outra região aqui e se passar sobre Garanhuns tá bem aqui em baixo e de Garanhuns vamos passar sobre São João a nível de curiosidade aí e então esse daqui vai ser nosso percurso de voo galera Garanhuns São João Jupi e Jupi e Jucati e que seria Jupi e Pernambuco aí ó e tem a via aqui ó passando aqui você vai até o Jucati ó vai ser um voo de frente vamos ao Pernambuco para fazer esse voo nos dar um pilotar aí e a galera do Porto de Garanhuns e já dá para ver o tamanho da nave em ó tá vendo ali ó a galera se der o D-77-TC Pelican a nave de transporte do game Halloween ó a galera essa nave é muito grande em e não pronto para voar aqui e aqui nunca viu ela aí galera ó a nave de transporte do game Halloween um zoom aqui ó e aí vocês tem a noção de como é que é a qualidade da nave ó eu resolvi trazer ela hoje no canal porque não tem nenhum voo com ela quase no canal acho que só tem dois voos aí e para variar vamos usar ela hoje aí ó visão de cima muito bacana hein e a parte interna galera esse daqui ó e vocês estão vendo aí o departimento de trás e talvez eu lembro como é que liga ela em e alguns botões aqui e aí a bateria a galera levou um tempo para descobrir aqui hein o som de nave alienígena aí já Tchau. Galera, que som bizarro, hein? A nave alienígena aí. Aqui é combustível. Galera, aqui é o movimento dela. Vamos ver o que dá para nós mexer mais aqui. Pilotou automático, tem uma parte interessante aqui. O radar aqui, olha. A câmera não está avaliada, provavelmente nós não subimos ainda, ela não aparece. Vocês tem terreno. Previsão do tempo aí. Waypoint. Alce de navegação. Aeroporto, vamos deixar no terreno aqui. Aqui é visão sintética, galera. Vou tentar deixar isso aqui na câmera. Botão de compartimento, galera. E abre ali atrás, olha. Consigo abrir aqui. São duas portas aí. Aqui atrás, a parte de compartimento. Conseguimos abrir aí, olha. O som dela é bem sinistro, hein? Compartimento aberto. A visão interna, para quem nunca viu ela, olha. Olha os assentos aqui, das tropas. O som dela. Dá para deixar aberto. Vou tentar fechar ali para vocês verem o acionamento do botão ali. Como é que fica fechando ali atrás o compartimento. Essas telas aqui, galera, não são funcionais? Se eu clicar aqui no botão, vocês vão ver fechando lá no fundo. Se eu clicar ali de novo, ela abre. Vou fechar aqui. Então, galera, vamos tentar decolar ela agora aqui. O detalhe importante é que vocês não acionam esse botão antes. Se você acionar aqui, ela já vai começar a seguir voo direto. Você pode estar mexendo depois ali. Impostível. Então, aqui, galera, vamos começar a ganhar altitude aqui. Trem de pouso. É esse botão aqui, olha. Ela recolhe ali. Vou posicionar de novo para vocês conferirem aqui, olha. Conseguimos fazer ela subir aqui. Então, agora aqui, galera, vamos sobrevagar em uns... Ah, vocês lembram da câmera? A câmera aqui, galera, olha. Aquela hora ela não estava funcionando? Não estava avaliada? Ou acionada aí? Vocês estão vendo que temos a visão ali agora. Vamos virando aqui, olha. A medida que eu viro aqui, a câmera mexe lá embaixo, olha. Essa casinha, ela está... Aonde aqui, hein? Acho que ela está pegando essa casa aqui, olha. Estão vendo? Acho que a câmera deve estar do lado aqui, olha. São os sensores das câmeras aqui, hein. Ou é aqui, olha. Então, a medida que eu viro aqui, olha. Vocês vão conferir no cenário lá embaixo, olha. Agora que nós chegamos sobre Garanum, nós vamos dar uma olhada por aqui. Vamos ver se não vai aparecer a pista daqui, tá? Aparecendo a pista bem aqui embaixo, olha. Então, nossa rota está aqui, olha. Vamos seguir para Garanhuns. Depois para a dica do nosso inscrito, onde não está atualizado ainda. Seria São João. Galera, agora vocês têm que clicar aqui, olha. Ela começa o modo de voo. Se você clicar aqui, ela para, olha. Estamos no modo de voo agora. Vamos para Garanhuns. Galera, é um monstro essa nave aqui, hein. O que é engraçado é que é o som bizarro dela. O aeroporto está ali. Vamos passar sobre o aeroporto de Garanhuns. Vamos para Garanhuns, galera. Vamos para Garanhuns, galera. A região de Garanhuns, logo à frente, olha. Vamos tirar um pouquinho do motor aqui. Então, vou subir Garanhuns, olha. Então, vou subir Garanhuns aí, olha. Olha. Muito legal, hein, galera. Muito legal, hein, galera. Vamos lá. Nós conseguimos dar uma... Esse aqualiplanar aqui em cima. Eu vou travar ela aqui, olha. Vai dar uma paradinha aqui, galera. Estamos estacionados sobre Garanhuns. Vamos lá no compartimento. Aqui tem a câmera. À medida que eu viro aqui, olha. Tem visão de Garanhuns aí, olha. Vou dar um 360 aqui. Aqui embaixo, galera. Olha o trivo, olha. Estão vendo lá, olha. Só não tem como dar zoom, galera. Vamos virando aqui, olha. Quem conhecer a região, deixa nos comentários aí. Quando nós estamos apontando a câmera aqui. A rodovia. Tem algumas montanhas lá no fundo, olha. Tem algumas construções aqui embaixo, olha. Vamos dar 360 aqui. Quem está acompanhando o nosso canal. Ah, voltamos no trivo aqui. Vou parar aqui. Agora aqui, galera. Vou levar vocês lá no compartimento. Você que está assistindo aí. Vê como é que é o cenário lá no fundo. Olha, tem uma represa lá no fundo. Estão vendo lá? Daqui a pouquinho vamos tentar chegar até lá. Então aqui vocês vão poder conferir, olha. Garanhuns. Vista da nave de transporte aí. Eu posso dar um 360 aqui também, olha. Estão vendo a sombra dela aqui embaixo, olha. Eu vou virando aqui. Ela vai se movimentando lá embaixo, olha. Se vocês notarem, tem movimento ainda, galera. Tem alguns carros passando ali, olha. A nível de curiosidade, vamos tentar passar em alguns pontos de garanhuns aí. Tentar parar no ar para dar uma conferida. Ali tem o trevo ali, olha. O que nós vimos agora há pouco. Temos algumas encostas aqui, olha. Muito legal, hein. A rodovia aqui embaixo. Muito legal, hein, galera. Vamos voltar aqui de novo. Vamos tentar explorar um pouco aqui. Garanhuns agora do modo diferente. Como que a região do nosso inscrito está com os gráficos ruins. Aqui a dica do nosso inscrito Pedro Lucas, São João. Vamos explorar um pouquinho aqui. Vamos explorar um pouquinho aqui o Garanhuns. Com o TC Pelican. A nave de transporte do game Hallow aí, olha. Fechamos ali. Vamos tentar explorar um outro ponto aqui, galera. Vamos explorar um trevo aqui onde nós vimos. Comentei com vocês que tem uma represa lá no final. Estão vendo lá no canto, olha. Vamos tentar chegar até lá. Estamos na potência máxima, galera. Questão de deslocamento. Essa nave é muito rápida, hein. Essa aqui já consumiu combustível? Estabiliza ela aqui. Acho que é um alerta de velocidade. Deixa eu ver o combustível aqui. Não tem combustível. Acho que é por causa... Velocidade nossa, galera. Está muito rápido. Vamos para bem em cima da represa aqui. Estão vendo aí? Estou controlando aqui a descida dela. Estou controlando aqui a descida dela. Vamos para quem está assistindo aí. Tem um armazém bem na frente aqui, hein. Vamos tentar ir naquele campo ali, ó. Nós vamos pousar em cima do barracão aqui. Se tiver alguém assistindo e conhecer esse ponto da região de Garayuns, deixa nos comentários o que seria esse barracão. A gente vamos pousar em cima do barracão aqui. Vamos pousar aí, ó. De frente com a represa, hein. Que diferente com a represa, hein. Que alguém sabe o nome dessa represa aí. E aí em volta, galera, tem esse barracão aí, ó. Vamos subir de novo aqui. Vamos puxar aqui o trem de pouso dela aqui. Para quem quer conferir a câmera dela aqui de novo, ó. Recebe a Center Papa Romeo, Mike Charlie, Oscar. É tipo 7 miles south of Sierra November, Golf November, 2500 feet. Request flight following. Papa Romeo, Mike Charlie, Oscar Recebe a Center. E aí galera, se alguém conhecer a região aqui, deixa nos comentários. Vamos voltar para Garayuns de novo. Mike Charlie, Oscar, radar contact. 7 miles south of Sierra November, Golf November, 2800 feet. QNH3 0.01. Roger, Mike Charlie, Oscar. Vamos lá de novo, hein. o Roger. Vamos lá encerar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá! Então galera, sobrevamos a represa ali, ó. Passar de novo sobre Garanhuns. Vamos tentar encontrar São João agora. A dica do nosso inscrito deve estar mais à frente, hein? Se eu não me engano essa via aqui ó, pegando para a direita. Cam Niner 326 Descente e mantém Flight Level 360. Galera, é esse ponto mesmo. Tão vendo nossa rota aqui ó, personalizada ali. Então Pedro Lucas, estamos sob São João. Só que o cenário não está atualizado. Está bem lá na frente galera. Vocês podem notar que tem algumas falhas aqui ainda ó. Às vezes pode até dar uma travada no voo aqui. Só que só lembrando, Pedro Lucas, como que o cenário não está atualizado ainda. Podemos voltar aqui e sobrevoar de novo. É só procurar acompanhar nosso canal aí. Caso tenha melhorias de cenários, podemos voltar aqui de novo. para você deixar só a dica aí ó. Aí galera, região de São João em Pernambuco. Só dá para ver a lagoa ali ó. Vamos parar aqui em cima, para quem está acompanhando aí. Então galera, o cenário aí ó, não está atualizado ainda. Tem as construções, mas não tem as texturas aí ainda. Feito isso galera, vamos agora seguindo para Jupi. A nossa rota está bem aqui ó. Vamos para Jupi agora. Vamos dar uma esticada nela aqui, quer ver? Vou dar um turbo aqui galera. Olha a potência máxima. Não sei se tem... Quatro câmeras só? Está subindo para o espaço aqui ó. Olha galera, a região de Jupi está bem na nossa frente ali. Estão vendo aqui ó. Nós aceleramos tanto aí que subimos muito acima hein. Estamos perdendo a altitude aqui. Não sei se tem escrito Pedro Lucas. Não sei se você já viu até Jupi, se sim. Deixa nos comentários se está idêntico ou não. Então... Aqui o cenário está bem atualizado aí ó. Olha galera, essa região de Jupi. Mas vamos descer lá embaixo ainda. Vou ter que fazer uma volta aqui para perder a altitude aqui. Estamos muito alto aqui ó. Estamos muito alto aqui ó. Estamos muito alto aqui ó. Vamos entrar no nosso modo de planeador aqui. Vou chegar no meio da cidade ali. E aí galera, essa aqui é a região de Jupi. Está idêntica aí. Vamos abrir o compartimento aqui galera. Vamos abrir o compartimento aqui para nós conferir. Vamos abrir o compartimento aqui ó. Estamos sobre Jupi. Vamos abrir aqui ó. Estravar as portas de novo aqui. Então vocês estão acompanhando a gameplay galera. Totalmente diferente com voos aí hein. Estávamos acostumados de avião. Hoje aqui estamos com a nave. Vamos dar o zoom aqui. E fica melhor para vocês conferir. Olha aqui a região aí ó. Vamos dar um 360 aqui ó. Parece que está a bandeira do Brasil ali galera. Estão vendo aqui ó. Será que é isso mesmo? Se alguém conhecer a região. Deixa nos comentários. Se tem esse detalhe sim ou não ó. É o cenário de Jupi galera ó. Pernambuco. Vamos dar uma deslocada aqui pra frente ou pra trás ó. A rodovia. Acho que essa rodovia vai até Jucati galera. Vamos chegar até naquela construção lá na frente ó. Se é que alguém conhece essa região aí. Deixa nos comentários. Vamos chegar aqui. Modo aqui, gente. E galera, as pastagens. As montanhas ao fundo. E a visão de Jucati galera. Pernambuco ó. Feito isso, vamos voltar para lá. Agora vamos para Jucati, galera. Vamos fechar o compartimento aqui, o próximo ponto está bem na nossa direita, para o lado de lá, seria Jucati, estamos em Jupi, quem está querendo ver a câmera aqui, vou passar de novo aqui com a câmera agora. Vou dar um 360 aqui, para vocês ir conferindo aí, a rodovia, a região de Jupi ao fundo, aqui, aquele carro. E aqui, aquelas construções, galera, que vimos agora há pouco. Muito legal, hein? Vamos voltando aqui. Rodovia aí, ó. Tá, agora deixa eu direcionar aqui, galera, para o nosso próximo ponto de voo e o final, hein? Ó, eu estou virando ele aqui, mas eu estou olhando aqui, ó. Ó, Jucati está nessa direção, a rodovia está bem do lado. Modo de voo aqui, ó. Modo de voo aqui, ó. A rodovia, galera, é baixo aqui. Ó, Jucati, logo à frente. Vamos nos preparar aqui para nós mudar o modo de voo, ó. Cara, tem até uma lagoa ali, estão vendo ali? Olha, galera, vamos morar bem em cima, hein? Então, galera, aqui é o cenário de Jucati, em Pernambuco, ó. Deixa eu só descer um pouco aqui, estamos ganhando altitude. Cara, tem um campão de futebol aqui embaixo, hein, ó. Então, galera, aqui é o cenário de Jucati, em Pernambuco. Tem essa lagoa, o Açude, se alguém conhecer, deixa nos comentários se tem ou não. Se tem esse campo de futebol também, ó. Galera, que legal, hein? Galera, o cenário da região. Vamos abrir o compartimento aqui. Só lembrando, se tiver alguém assistindo aí, já deixa o seu curtir, o seu joinha. Se tiver curtindo a nossa gameplay aí. Aí, galera, o campo de futebol abaixo ali, de Jucati. Vou fazer um 360 de novo aqui. Pra vocês conseguirem conferir a região. Aqui é aquela represa, o Açude. Tem algumas construções ali, ó. Bem na entrada, ó. E ao fundo, galera, começa a aparecer o Jucati, ó. É que nós estamos bem em cima dela, hein, deixa eu só vir pra frente um pouco. Vai descer um pouquinho mais também. Aqui já dá pra ver bem nítido o campo de futebol. Eu acho que aqui no meio, galera, a parte central de Jucati, ó. Tão vendo aqui? Pontinhos brancos, cemitério ali da região. Vamos estabilizar um pouco aqui. Vamos ver se pegamos a represa de novo aqui. Eu vou um pouquinho pra frente, galera, pra vocês conferirem. Essa represa aí. O melhor, será que ela existe na região mesmo? Muito legal, hein. O campo de futebol se destaca bastante aqui, hein. Se ele existir, tá bem legal, hein. Eu creio que aqui seja a parte central, galera, ó. Uns pontinhos azuis aqui. Será que são feiras da região, ó. Muito bacana, hein. Jucatini, em Pernambuco. Vamos voltar agora aqui. Quer conferir pela câmera? Vamos mostrar aqui também, ó. Mais um 360 aqui, ó. Você consegue ver Jucati também. O campo de futebol aqui, ó. Muito legal, hein, galera. Vamos fechar o compartimento aqui. Vamos para o modo de voo. Então, galera, esse daqui foi mais um voo panorâmico. Dica do inscrito. Um voo bem diferente hoje no canal. Usamos a nave de transporte do game Halo. D-77 TC Pelican. Pra quem não chegou a ver essa nave aí, tá conferindo hoje, às vezes, pela primeira vez. É uma nave bem legal, galera, pra você tá controlando aí, ó. Fizemos o voo do nosso inscrito, Pedro Lucas, sobre São João. A região não está atualizada ainda. Tem bastante falhas ainda. Aproveitamos e subrivoamos Garanhuns. Algumas represas da região. Aí selecionamos algumas cidades, galera, próximas aí. de Jubi e Jucati. Pra vocês puderam acompanhar aí nós passando sobre ela. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo e valeu, galera. Ó, aqui é de potência máxima, galera. Ela tá subindo, ó. Pode tá dando uns loops aqui também com ela, ó. O aeroporto de Garanhuns lá embaixo. Garanhuns. Galera, nos vemos até o próximo vídeo e valeu. Tchau. 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 Tchau.